A previsão é de tardes um pouquinho mais quentes do que hoje. Viva a voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Serbembe. Boa tarde para você, para a Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Vera na maior estica, hein? Na maior estica, nas nossas telas. Onde é que nós estamos nas telas? Ah, nós estamos lá no nosso canal no YouTube. A gente está no nosso site cbn.com.br. Nós estamos na página inicial do Globoplay que você assiste, independentemente de ser assinante. Boa tarde, Vera. Vai lá no Globoplay e fica agora. Agora vai aparecer, entre outras coisas, o CBN Brasil. O Vera, o assunto é... Para entrar em tela assim, tive que fazer uma produção aqui, né? O Vera, o assunto é a emenda PIX. A emenda PIX é a invenção, enfim, o quebra galho que os deputados encontraram para substituir a emenda secreta, né? E é uma emenda onde o parlamentar destina recursos a uma prefeitura, a um governo do Estado e não precisa dizer para onde vai o dinheiro, para que serve, como é que vai ser aplicado. E, sobretudo, também não tem fiscalização de como foi aplicado. E isso aí está sendo contestado no Supremo, né? Exato, Sartenberg. E, na verdade, o ministro Flávio Dino deu decisões sobre duas modalidades de emendas. As emendas PIX, que são essas que vão direto para os municípios e para o caixa dos municípios, sem necessidade nem de criação de uma conta bancária específica ou de um projeto específico. E aquelas emendas de comissão, que essas sim foram aquelas que eles turbinaram para substituir as chamadas emendas RP9, ou emendas de relator ou orçamento secreto. Então, em uma ponta, ele disciplinou essas emendas de comissão, pediu que seja feita uma auditoria no volume dessas emendas, desde que a ministra Rosa Weber e depois o plenário do Supremo proibiram o orçamento secreto e se criou esse substituto à altura para elas. E também disciplinou as emendas PIX, dizendo que elas têm que ter transparência, têm de ter rastreabilidade e que não podem ir para qualquer conta sem um projeto específico, sem uma conta bancária destinada apenas a isso. E nos casos de emendas da saúde, que são a maioria, é que tem ali um aval anterior à destinação dos recursos por parte do SUS, de que elas vão para projetos que realmente existem, que são necessários, etc, etc. Então, ele pegou esses dois instrumentos que estavam sendo usados a granel por deputados e senadores e colocou um freio, como eu escrevi na minha coluna de hoje no Globo. O que é que isso tem de impacto político e orçamentário? Orçamentário é grande porque devolve ao governo federal ali algum tipo de controle que ele tinha perdido na destinação de uma parcela dos recursos orçamentários e também tira das mãos do Arthur Lira e dos senadores, e aí eu não vou falar que é só o Rodrigo Pacheco, porque, na verdade, no caso do Senado, o gestor desses recursos é o senador Davi Alcolumbre, mais do que o presidente do Senado. Ele não perdeu isso quando deixou a presidência e conta com isso para voltar à presidência. Tirou deles esse instrumento, que é um instrumento de barganha muito poderoso, que se consolidou nos últimos anos, notadamente no governo Bolsonaro, e que o Lula não conseguiu fazer nada e nem tentou, digamos, com justiça, fazer nada para alterar, e que o Supremo tentou coibir, mas os deputados e senadores logo deram um jeito de acoxambrar e manter a engrenagem girando. Agora é mais uma tentativa do Judiciário de disciplinar esse uso das emendas e reduzir o poder de alguns caciques na Câmara e no Senado de fazer política a partir disso, de montar grupos de influência política a partir disso, e muitas vezes até beneficiar empresas, beneficiar aliados lá na ponta, nos municípios e nos estados, porque a coisa era uma engrenagem que alimentava muito também empresas fornecedoras de serviços ou fornecedoras de serviços que nem sequer existiam, né? É, e já teve vários casos, né, de parlamentares entregando recursos para a prefeitura de parente, para obras em propriedades próprias, propriedades privadas e tal. É uma avacariação, né? E de todo modo, quando você fala em dinheiro público, né, não pode ter um centavo de dinheiro público que seja destinado sem que haja um controle, uma destinação, uma avaliação do resultado e tal, né? Porque senão, aí é avacalhão, né? É o uso do dinheiro público para fins pessoais partidários. Perfeito, 100%, não pode haver isso. Você veja, precisar vir um ministro do Supremo dizer que emendas parlamentares têm de ter rastreabilidade é sinal de que a gente vive uma situação absolutamente desfuncional. Porque a rastreabilidade deveria ser um pré-requisito para a destinação de qualquer centavo do dinheiro público e isso não vem acontecendo. Eles foram criando mecanismos que foram se sucedendo, alguns se sobrepondo. Hoje em dia, as emendas de comissão e as emendas PIX, elas convivem. Também tem as emendas de bancada, também tem as emendas pessoais ali, né, aquelas individuais. Então, é um arcabouço enorme de emendas que faz com que cada deputado e cada senador seja praticamente uma microempresa, fornecendo dinheiro diretamente para suas bases. É por isso que cada vez mais a governabilidade é algo relativo. Você vê, o partido designa ministro, ele teoricamente é da base aliada, mas os deputados e os senadores votam como eles bem entenderem. Porque aquela sistemática que havia antes de você ter de votar antes para receber aquela sua emenda depois, isso ficou para trás. As emendas agora, a maioria delas tem um pagamento compulsório, né, elas são ali mandatórias e elas têm essa variedade, essa cartela ampla aí de modalidades, quase modalidades olímpicas que permitem que você vá tendo dinheiro independentemente de apoiar o governo de turno. Se por um lado acaba com aquele Tomaladacá, que também ele não é muito republicano, por outro, faz com que os desembolsos sejam assim, dessa maneira descontrolada e sem muita capacidade, inclusive dos órgãos de controle, verificarem se esse dinheiro foi para aquele fim a que ele supostamente se destinava. Vera Magalhães, obrigado Vera, até a semana. Até a semana que vem, fim de semana ótimo para todo mundo, com muito mais medalhas para nós. Tomara, até mais Vera. Ela estava reclamando das medalhas ontem, né? É, pois já deu um ouro, Vera. É a mulherada que está tendo que fazer tudo, viu, Sá, Dembete? Está 5 a 2 para as mulheres em termos de medalhas. 5 a 2? Estou só contando. 5 medalhas femininas e duas só dos meninos. Está feio para vocês. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, até a semana. Até. Até. E agora? Intervalo. Já voltamos.